Eu sempre quis ser professora, sempre. Eu nunca brinquei de boneca. Eu brincava de dar aula. Eu não gosto de dizer que eu tenho um método, eu acho que eu tenho uma filosofia. Eu tenho um programa de formação online, que você pode fazer de qualquer lugar do mundo, no qual você realmente entende por que e como ensinar uma língua de herança. Eu fui desenvolvendo, de uma maneira muito intuitiva, muito natural, uma prática na qual, através da música, eles aprendessem português. Então, não era uma aula de A, B, era uma aula de marcha soldado ou a canoa virou. Eu criei uma filosofia ao redor dessa prática, que é a educação da língua portuguesa como língua de herança. E essa filosofia é, então, passada para educadores que, no mundo inteiro, querem fazer essa prática. Nós já tivemos gente da Nova Zelândia, da Austrália, do Japão, dos Emirados Árabes, da França, da Alemanha, da Espanha, do mundo inteiro. A gente tem um material para o professor, a gente tem um material para o aprendizado do português, então, um livro-texto ou um livro de atividades. Mas a gente sabe que não é só isso, o português tem que estar na vida toda das crianças. Então, nós temos mais de 1.200 livros para crianças de 0 a 18 anos. E aí você me fala a idade do seu filho, o autor que você gostava na infância, a temática que o seu filho gosta. Eu faço uma caixa para você, com 12 livros. Você recebe na sua casa, você lê por quanto tempo você quiser, você devolve, eu te mando mais 12. Se eu não fizer nada, não muda nada. O mundo continua exatamente como está. Mas se eu fizer alguma coisa, eu acho que muda tudo.